Minna-san! Konnichiwa! Prisci desu! Voga desu! Yoroshiku onegaishimasu! Estou aqui pronto para a live, para cortar o cabelo. Se você não assistiu essa live, você está vendo esses pedacinhos, esses cortes que nós colocamos no vlog do Japão nosso de cada dia. Então muito obrigado por você que assistiu ao live, e muito obrigado pra você que está assistindo esse vlog aqui também. Boa dia Japão! Boa noite Brasil! Seu, 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 seu! Olá Priscikada! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Salão da Priti! Êêêêêê! Profissional! Já vi tudo pelo Zap Zap, já aprendi como cortar o cabelo. Está tudo tranquilo, gente. Vai dar tudo certo, gente. Ou não. Vamos ver aqui, gente, o vídeo que eu aprendi a cortar o cabelo, certo? Olha lá a maquininha. Vocês estão prestando atenção, gente? Porque eu não estou. Vai decorando, gente. Põe a mão ali, olha, para ter a linha do corte. Eu estou com medo! Logan do céu! Ele mostrou o vídeo e falou assim, olha, está vendo como é fácil? É só você pegar os ajustes aqui da maquininha e vai, né? Aqui são todas as pontas. Eu achei muito interessante que essa daqui, olha, é a maior. Que vai até 70mm. Olha o corte que é enorme. Eu nunca vi uma máquina com algo desse tipo. Para você cortar 70mm. No Brasil é comum. Vocês já viram? Para mim isso é novidade, então eu achei interessante mostrar. Pode ser que já exista e eu não saiba. Esse daqui eu não sabia, quer dizer... Esse é até 40mm. É uma variação de 20 até 40, né? Então ele é menorzinho, mas é para 4cm. Aí tem os outros normais, né? Que esse daqui é de 3 e 6. São pontas normais, que aí eu acho que já são comuns. Tem outra ponta aqui de 12 e 9. E 18 e 15 também. Vai, Logan! Mostra tudo! Tem esse daqui que é para você cortar perto da orelha, em volta da orelha. Em japonês fala mimimawari, que é do lado da orelha. Já estou com as tesouras aqui para cortar o cabelo do Logan. Falaram assim, quer uma tesoura em cada mão. Melhor. Estou com um negócio aqui também. Borrifador de água para as plantas da Priti! É, o borrifador de água para as plantinhas. Agora ela vai borrifar esta samba. Como é que a gente faz, Logan? Vou cortar aos poucos o seu cabelo. Psh, psh, psh. E aí depois a gente passa a máquina, né? Antes de começar a cortar, eu lembro que alguém sugeriu nos comentários para eu doar o cabelo. E eu fui fazer essa pesquisa aqui no Japão. Agora como é que eu não pegava o negócio? Até porque eu já tinha isso em mente. Eu já tinha pensado em relação a doação de cabelo. Porque eu sei que existem pessoas que precisam. E essa doação também não custa nada, né? Para que eu vou cortar o cabelo. Só que aqui no Japão, dos sites que eu vi, que são para crianças com problemas de cabelo, ou então até mesmo com câncer, o tamanho mínimo são 31cm. E o meu cabelo não tem isso. Então eu não posso fazer doação. Eu teria que deixar crescer muito mais para fazer a doação. 3, 2, 1, valendo. Tá pronto, Logan? Eu tô de boa, eu posso cortar o cabelo. Tá preparado pra isso? Eu não ligo, não. Se fosse quando eu era adolescente eu ia falar assim, Não, você tá louca? Vai pôr a mão no meu cabelo? Vai dar, estragar estragou. Já fizeram aí o antes e depois? Olha reto com uma cara triste. Porque depois você olha feliz. Uma cara mais caída, mais triste, assim, mais desanimada. A Peixe tá procurando emprego todo dia e não consegue, vai. Sabe isso que a Peixe tá fazendo agora? A gente faz pra fazer às vezes as thumbnail, né? Aí teve um dia que eu peguei, o meu exemplo foi horrível. Era pra Peixe ter uma cara de susto e não de alegria. Aí eu falei assim, imagina que tem um monte de dinheiro em cima da minha... Ele tava me dirigindo, né, pra fazer a cara. Ele tava imaginando e falando, tipo, olha, faz uma cara com esse sentimento. Aí eu falei assim, na minha cabeça, uma cara de susto, né? De, ah, assim... Eu falei assim, Prit, imagina ter um monte de dinheiro, ouro em cima da mesa. Ah, mó feliz. Eu fiz uma cara de mó feliz. Não, não é essa a cara que eu tava imaginando. Ah, mas pô, você vai ganhar dinheiro em cima da mesa, um monte de ouro lá e vai ficar triste. Não, né? Não, susto. Era pra ser susto e a Peixe mó feliz. Vai, primeira vez. Cara errada, cara errada. Por enquanto é o corte saiadinho de Rildo. Vai, pessoal! Ah, eu tô com medo. Que engraçado, hein? A Peixe que vai cortar o cabelo, ela tá com medo. Ah, eu vou cortar na metade, porque aí se você se arrepender... Ou você quer que corta bem curto já. Não, não, depois você vê. Porque vai precisar da máquina ainda, né? Ah, cortei! Só esse saquinho não vai dar, Loga. E aí, pessoal, pronto. Nova moda. Tá lançado, era isso que a gente ia fazer. Fizemos tudo isso para isso. É a primeira vez que vocês estão vendo uma cabeleleira cortando o cabelo com fone de ouvido, hein? Tchau, cachinhos do Loga. Nossa, olha que alívio na nuca já. Já tá sentindo. Vira que tô na cadeirinha pra eles verem. Aí, ó como é que tá ficando, gente. Ó, de um lado... Do outro. Nossa, Loga, você tá com uma cara mais jovem. Isso porque eu cortei de qualquer jeito. Não é jovem. Eu sou jovem, pessoal. Olha que cabelo massa. Não, Deus, por favor, não! 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 É mais ou menos isso que cai no ralo todo dia, ó. Primeiro de tudo, ó, você vai passar isso daqui, ó. Tá, então o Loga já tá me ensinando aqui, gente. É essa daqui. Tem uma coisinha que tem que passar aqui que eu não sabia. Até o manualzinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem cinco bolinhas desenhadas aí, parece um conta-gotas. Tem que colocar óleo em cinco locais. Uma gota pra cada lugar. Eu não sabia disso, não. E agora? Agora passa tudo, tudo. Vai tocar uma música bem triste, Loga. Ah, tá. Nossa, olha, Loga! Achei meu fone! Caramba! Olha, gente! Ao vivo! Achei meu fone! Aqui é meu fone, Loga! Olha, gente! Meu fonezinho aqui, ó! Eu tava procurando esse cois aqui! Gente, eu tava procurando ele há um ano já! Tava dentro dessa bermuda aqui, ó! Entendi porque tem um ano que eu não acho! Porque essa bermuda eu solto no verão! Cadê? GG! Vamos inovar, pessoal! Inove no seu salão! Já faça o cliente segurar o saco do lixo pra economizar tempo de corte! Olha! Agora tá cortando legal, Loga! Que legal! Tá bem legal! Bem legal! Bem legal! Tá bem legal! Agora se tá indo certo, eu não sei! Seu cabelo tá ficando liso! É um milagre! Caramba! Agora tá legal, hein! Tô parecendo o vocalista do The Cure! Agora tá legal! Tão vendo a diferença aí pro escada? Tá horrível! Que que é isso? Tá normal! Tá parecendo o Bic, mano! Tá da hora então, hein! Vai mudar sua vida! Pritz hair, saloon, vai mudar sua vida! Ó! Vou trocar aqui! Caramba! De verdade mesmo! O cabelo desse jeito, assim, tá legal! Você tá se vendo ali? Tá achando legal? Vou trocar tipo de... É... Quinze! Quinze milímetros aqui! Fica reto! Reto é difícil, porque até pra tirar foto 3x4, as pessoas, quando vai tirar aqui no Japão, A mulher, o homem, vem e arruma o meu rosto! Tinha um pouquinho... Por que que? Eu fico torto! Ó! Tá bom? Ó! 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 Eu não enxerguei... Pera, deixa eu ver o delay, deixa eu ver... O delay? O celular tem delay, deixa eu ver... Olha lá, que beleza! Agora eu vejo pelo delay! Assim que funciona, não precisa de espelho não! A gente vê pelo delay! Olha! Olha que bonito! Caramba! Ficou curto agora! Nossa! Sou eu! Que susto! Tava bonito, né? Oh! Que bonito sou eu! Ah! Faltou a franja, logo! A franja! Tô separando, viu gente? Aqui, ó! Tô separando a parte da franja dele, ó! Mais ou menos, né? Mais ou menos! Ele disse que de qualquer jeito tá bom! Então tá bom! Né? Só não precisava cagar, né? Diz que é assim, hein! Ali, hein! Não vai reclamar, hein! No vídeo! Tá bom! Cuidado! Não vai cortar meus cílios, hein! Ah, tá! Você tem cílio de drag agora! Vai chegar aqui! Eu peguei a tesoura! Não, não, não! Tudo com a máquina! Só a tesoura! Se você não tem tesoura em casa! Olha o que sua franja faz, ó! Olha o que... Olha o que a franja... Credo! Que que é isso? Ah, gente! O que a franja do manga faz, ó! Faz uma aba de... Nossa, mas... De boné aqui! Eu não consigo passar a máquina! Dá pra fazer personagem algum filme aí, hein! Mauari é em volta! Tipo, ao redor! E Mimi é a orelha, né? Então Mimi Mauari é em volta da orelha! Só passar em volta da orelha, né? Ele já tem até o nome aqui, ó! Tá escrito Mimi Mauari, ó! E ele tem esse cantinho aqui, ó! Em diagonal! Isso! Era essa palavra que eu tinha que ter falado e não falei! Diagonal! É que a profissional sou eu, né? Eu acho que tá prendendo na sua orelha! Gente, não cortou quase nada, ó! Não é porque não tira cabelo que não tá cortando? Ah! Olha que legal, Logan! O quê? Eu ia trocar, né, gente? Esse ajuste aqui, né? Que tá escrito Mimi Mauari! Agora, no vídeo, tem que passar aquele que tira volume no cabelo todo! E tá aqui, ó! Ele tá aqui mesmo! É só empurrar pra cima, ó! Que ele muda! Naturaro! Isso aqui vai mais rápido! Acho que é porque agora o seu cabelo tá mais curto! Ai, gente! Eu acho que tá ficando bom, né? Por nada não, mas... Eu posso já trabalhar cortando o cabelo! Aeee! Agora eu sou o toche humana! Ó, gente, ó! Fiz esse... Aí, olha esse lado, ó! Tá cheirante, ó! Vamos arrumar esse lado agora! Ó, gente! Vê se tá bom, ó! Tá muito redondinho! E o cabelo do Logan, ó, gente! Agora que tá arrumadinho! O antes tava aí, agora o depois! O Logan dá uma risada bem legal pra câmera! Pritz hair! Deixa só um momento aparecer o logo de novo pra fazer assim! Agora dá um sorriso bem legal! Isso aí! Agora sim! Vou lá tomar um banho, pessoal! Eu tô me sentindo mal já! É, vai porque deve ter entrado um monte de cabelo na camiseta aí também! E aí depois você volta pra mostrar pra nós como ficou, né? Gostaram do cabelo do Logan, gente! Ficou bom! Eu gostei! Vira, vira! Olha lá, gente, ó! O pessoal gostou do Logan! Olha só que legal! Era mais ou menos isso que eu queria! Eu não tinha certeza se ia ficar bom ou não! Mas era mais ou menos isso que eu tinha proposto pra Prit! Já que tinha falado do cabelo! É pegar uma máquina, ver os vídeos que ela mesmo tava ensinando, já que tem isso! E ver se dava certo pra cortar o cabelo! Eu sei que tem muito jeito pra melhorar e tal, mas vocês perceberam que a Prit não precisou fazer teste, treino, nem nada com manequim, por exemplo! Eu olhei com vocês o vídeo, gente! É! Era isso que eu queria trazer de entretenimento! Mostrar que, às vezes, tem coisas legais que a gente pode assistir um vídeo e fazer que funcionem! Ficou perfeito? Eu diria que perfeito não, porque não tem nem como! Seria até mentira falar que ficou perfeito, porque a Prit fez uma primeira vez! Mas que ficou bom? Na minha opinião, ficou! Ah! Rui não ficou! Acho que é melhor assim! Rui não ficou! E é uma primeira vez, então acho que ficou legal! Eu tô me sentindo mais leve! Eu vou trazer uma coisa que eu uso aqui no Japão pra lavar a cabeça, e com cabelo comprido é horrível de usar, mas com cabelo curto é muito bom! Pera aí, só um pouquinho! Mas no Brasil eu acho que tem! É uma... Mas não é todo mundo que conhece! Não é todo mundo que conhece! Só pra mostrar, desculpa, tá molhado um pouquinho, porque não usei! Mas é isso daqui, ó! Ele tem umas pontinhas de... É tipo uma escovinha, né? É tipo uma escova, aí você lavar a cabeça, isso daqui é muito agradável! Parece que tá fazendo massagem na cabeça! E vende aqui no Japão no Hyakuen! Depois que a gente usou pela primeira vez, agora eu fico usando direto! Só que com o cabelo comprido, não dá pra fazer isso! Então eu só fazia na região que eu já tirei um pouco aqui do lado, assim, né? Aqui com a máquina mais baixa! E é gostoso pra caramba! Parece massagem na cabeça! É bem mole, ó! Tipo uma borrachinha! Você põe no lugar e dá uma mexida assim! Eu represento no meu cabelo, não tem problema, ó! Você põe aqui assim, ó! Assim, e vai tipo... Zig-zag assim, ó! Vai até o final aqui do couro! Obrigadão pra vocês! Tô indo pra gente ficar com vocês! Tchau! Obrigada, gente! Sim, sim! Tô indo almoçar agora! Cuidem-se! Semana que vem tem mais! Eu espero vocês! Descansem, tá? Descansem! Tenham uma ótima semana, viu? Beijo! Até daqui a pouquinho pros cabos! Obrigada! Até por hoje! Obrigada! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto